Eu sempre quis morar fora, nunca consegui morar. Não? Não? Qualquer lugar, podia me levar, me leva pra Venezuela, me deixa lá morando. Nunca consegui. Pegar fila de pão... Quanto tempo que a gente considera que tá morando no lugar pra vocês? Tem que ser um ano, seis meses é morar? Um ano, um ano. Um ano, você acha? Seis meses não morou. Seis meses é estágio. Está se adaptando ainda. Está se adaptando. Você morou onde? Moro em Israel. E Israel é legal? É muito, é fantástico. O que tem pra fazer? Eu nunca pensei assim, quero ir pra Israel, me convence. Te convencer? É. É o berço das três religiões? É. Você vai poder lavar sua alma no mar morto lá. Só me convencer. O mar morto, você foi pro mar morto? Eu fui várias vezes pra Israel, assim. Jerusalém dá uma emoção, você acha que não vai acontecer nada. Mas é que você olha e pensa, são milhares de anos que tem essas paredes, elas são testemunhas de tudo que aconteceu. Eu tava no Negev dirigindo, daqui a pouco eu vejo uma plaquinha assim, Jericó. Falei, gente, é Jericó, tipo, Jericó é assim. Jericó da Bíblia. Jericó da Bíblia. Entende? Jericó da Bíblia. Não é uma cidade de Jericó lá no Nordeste. Não é. Isso é exatamente. Até foi em Jericó. Jericó. Não. Aí que você se dá conta, sabe, assim, da onde você realmente tá. Dá uma... Mas que mais que tem de monumento lá? Bom, Jerusalém... Tem o Moro das Lamentações, que é muito bonito. Tem... E você pode ir lá no Moro? Pode. Tranquilo. Não, porque tem uns passeios que você faz, assim, claro. Tel Aviv parece um Rio de Janeiro, assim. Você não pensa em praias maravilhosas, beira-mar, Tel Aviv, você come bem. Você vai pra Iafo, é maravilhoso. Só que, assim, tem passeios em Jerusalém que você faz que você nunca vai fazer em outro lugar no mundo. Que você entra embaixo de catacumbas cheias de água e você vai fazendo trajetos, assim... Tem coisa muito boa. Gostei de Israel. Não, tem coisa assim que você vai por baixo com água até aqui e você vai passando, assim... Sei lá, você vive a história.